Um milhão de seguidores, um milhão de views Um milhão na minha conta não preenche esse vazio Que faz a morena cheia de problema Que roubou a cena sentando em câmera lente E ela fica brava por causa do verde Mas gosta do efeito que ele causa em mim Estilo romântico bem safadinho E ela surtada e eu gosto assim E ela me chama de linda, muito linda Mas queria mesmo é me chamar de amor E eu não resisto esse sorriso Pode me chamar que eu vou Dei amor, por favor Só chama que eu vou Ei amor, por favor Só chama que eu vou Ei amor E vem jogando na cara, dizendo livro não para Olha que mina safada tá transbordando prazer Um friozão de SP, um filminho na TV Vou chá pra acompanhar, pra tua rapa senta Então senta, rebolando em câmera lenta Ei amor, por favor Por favor, só chama que eu vou Ei amor, por favor Só chama que eu vou E ela fica brava por causa do verde Mas gosta do efeito que ele causa em mim Estilo romântico bem safadinho E ela surtada e eu gosto assim E ela me chama de livro, muito linda Mas queria mesmo é me chamar de amor E eu não resisto esse sorriso Pode me chamar que eu vou Ei amor, por favor Só chama que eu vou Ei amor, por favor Só chama que eu vou Ei amor, ei amor Só chama Sa, 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 mal Cheese Cheese Sa, sa, mal Sa, sa, mal